Música 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 Debalhar a gente é o paca meu O paca meu Sonho O paca, jenim E, fanatismo de nós, e queremos dar boa alegria, sainte, coraj, prosperidade. Gade, a ano de 2019, não é a minha. Vamos lá, 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 vamos lá. Vocês vão lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e notyente de ato de novo! ... ... ... ... ... ... ... ... Não vou ler, não quero! Ahahahah! Eu não sou eu como, hein? É bagaio! É moler! Eu não sou barça morrer, tu vois, moi. Então, eu vou e playa lá. Playa-da. Eu vou e playa-da. Que coisa? Eu vou e playa lá. Vial! Vial! O que? O que é isso? Tchau, 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 tchau.